E aí pessoal, eu sou o Atos Magno, criador aqui do canal Interatividade, eu e você. Passando aqui pra deixar um recado pra vocês que o canal tá sendo finalizado já, desculpem os transtornos. E logo logo teremos mais vídeos no ar aí, beleza? Então se você já não curtiu o canal lá no Youtube, acessa lá youtube.com.br canal interatividade e se inscreva que logo logo teremos muitas novidades. Então é isso aí, conto com todos vocês e valeu!